Continuando com a nossa discussão da termodinâmica, a próxima quantidade fundamental que a gente precisa falar é justamente do calor. Então, o desenvolvimento da ideia do calor levou muito tempo para se chegar à conclusão do que realmente era o calor, quer dizer, inicialmente se pensava que a substância tinha, que cada material tinha uma substância que se chamava calorífico e que essa substância fluía de um corpo para o outro, na medida que eles estavam em diferentes temperaturas. Com o tempo, no início do século XIX, 1824, 1830, começou a convergir as ideias de energia. Então, numa série de trabalhos, por exemplo, do Joule, do Helmholtz e de outros, começou a ficar claro, digamos assim, o que era energia e que calor era uma forma de energia. Então, com o passar do tempo, começou a ficar mais sensível, mais claro que calor era energia em trânsito, devido à diferença de temperatura. Então, aqui na termodinâmica a gente vai falar principalmente de calor e trabalho, certo? Quando eu empurro um objeto, imagina que eu aplico uma força num objeto e acelero ele, eu estou transferindo energia para esse objeto, como a gente já falou lá na mecânica, eu estou transferindo energia para esse objeto na forma de trabalho, então esse objeto está ganhando o trabalho, então eu estou transferindo energia na forma de trabalho por causa de uma força aplicada. Então, esse é um tipo de energia que eu posso, uma maneira que eu posso transferir energia para o objeto. O calor é outra forma de transferir energia para um objeto, quer dizer, eu tenho um objeto a uma certa temperatura, eu coloco ele em contato térmico com o objeto a uma temperatura inferior e, então, um transfere energia para o outro na forma de calor. Então, calor é a energia sendo transferida, certo? Por causa da diferença de temperatura. Então, eu não posso falar, por exemplo, ah, tal objeto tem tanto de calor. calor, quer dizer, o calor não é uma propriedade do objeto. Esse objeto pode ter calor? Não. Ele pode transferir calor para outro ou receber calor de outro por causa da diferença de temperatura, da mesma forma como o trabalho. Lá na mecânica eu não dizia, ah, tal partícula tem tanto de trabalho, porque isso não é uma característica da partícula do sistema, é uma característica do processo pela qual ela está passando. Então, é importante a gente notar essa diferença. A gente diz, então, por exemplo, quando eu falo de temperatura, eu posso dizer, olha, essa bolinha tem determinada temperatura. Essa temperatura está refletindo qual é o estado térmico dela no momento. A gente chama isso, né, como eu falei rapidamente no vídeo anterior, de variável de estado. Por quê? Justamente porque ela está me dizendo qual é o estado da partícula e porque eu preciso, eu posso usar ela ou ela é uma coisa que eu posso associar com a partícula. Outro motivo para a gente chamar dessa forma é que a temperatura só depende de como a bolinha está agora, no presente estado. Não depende de como ela chegou até aqui. Por exemplo, eu meço a temperatura de uma bolinha, 35 graus Celsius. Isso está me dizendo qual é o estado dela agora. Não interessa se ela chegou a 35 sendo resfriada de 90 ou se ela chegou a 35 sendo aquecida de 20. O histórico físico, digamos assim, dos processos físicos pelos quais ela passou, não interessa, só interessa o estado atual dela. É muito diferente do calor ou do trabalho. Não são variáveis de estado. Por que não são variáveis de estado? Porque em um determinado instante a quantidade de calor que um corpo recebeu depende de qual foi o processo termodinâmico pelo qual ele passou até chegar no presente estado. Então essas não são variáveis de estado. Quais são as variáveis de estado? Pressão, volume, temperatura. Tem uma outra variável de estado que é a energia interna, que a gente vai falar mais na primeira lei. O que é energia interna? Olha, imagina que eu tenho um gás confinado em um recipiente. Se eu somasse todas as energias de cada uma das partículas, vou chamar de U como a gente usualmente chama, se eu somasse todas as energias, vou botar aqui simbolicamente a energia de cada uma das partículas, eu teria uma energia total do gás. Então a energia interna é uma variável de estado. Me diz qual é o estado atual daquele gás, por exemplo. Então, bom, continuando, vamos falar um pouco mais do calor. Uma das coisas importantes da gente trabalhar com a ideia do calor, com relação a uma substância ou com outra substância, é o que a gente chama de capacidade térmica. que é a seguinte medida, olha, imagina que, vou mostrar só para desenvolver o argumento. Digamos que esses dois objetos, essas duas tampas, são feitas de material diferente. Esse aqui é feito de plástico, esse é feito de aço, certo? Digamos que eles têm a mesma massa, são idênticos, mas são feitos de materiais diferentes. Se eu transfiro o calor para esse, se eu transfiro o calor para o verde, transfiro uma certa quantidade de calor, ele reage a essa transferência de calor com uma certa mudança na temperatura, certo? Eu transfiro a energia para o objeto, o objeto muda de temperatura. Se eu faço a mesma coisa com o preto, eu transfiro a mesma quantidade de calor, ele reage de forma diferente. Quer dizer, ele vai ter uma mudança de temperatura que não é igual a do verde, se os dois são feitos de materiais diferentes. Então, a gente mede essa reação, a transferência de calor, como sendo a capacidade térmica. E o nome tem a origem justamente em quanto ele consegue armazenar de energia ou receber de calor sem mudar a temperatura. E a gente, então, tendo transferido uma certa quantidade de calor, quanto que esse objeto vai ter a sua temperatura aumentada? É um C maiúsculo. Então, esse C, por exemplo, as unidades do C, está me dizendo joules por Kelvin, ou joule por Celsius, ou joule por Fahrenheit, mas um sistema internacional, ou joule por Kelvin, que significa quantos joules eu tenho que transferir para esse sistema para cada grau que eu quiser que ele aumente, certo? Bom, claro que um sistema pequeno vai ter uma capacidade térmica menor que um sistema grande, se os dois são feitos do mesmo material. Então, a gente também costuma falar na capacidade térmica, ou no calor específico, que é a capacidade térmica por unidade de massa. Também, por exemplo, na química, se usa a capacidade térmica molar, que é por número de moles, e assim por diante. Mas, então, o calor específico, que é um C minúsculo, é a mesma capacidade térmica, só que eu também divido pela massa, justamente para não levar em conta o tamanho do sistema. Então, o calor específico, as unidades do calor específico vão ser joule por quilograma por Kelvin. Um valor característico, bom, um dos trabalhos fundamentais do joule, do James Jowle, foi mostrar que calor era uma forma de energia, ou calor, trabalho e energia eram a mesma coisa. Na época, se media caloria, se usava caloria para medir calor, se usava joule, claro, não tinha esse nome na época, mas se usava outra unidade para medir trabalho e energia. O que o joule mostrou, num experimento importante que ele fez, foi a equivalência entre trabalho e calor. Quer dizer, os dois são a mesma coisa, são só formas diferentes de energia. E, nesse caso, ele estabeleceu que uma caloria era 4,18 joules. Então, na verdade, claro, eu estou usando unidades modernas, unidades de energias, a gente usa essa agora em homenagem a ele, mas a ideia era essa, que ele estabeleceu, ele colocou, pegou um recipiente isolado, termicamente, certo? Botou umas pás dentro de um fluido. Estou falando de maneira bem simples, né? Botou um peso conectado a essas pás e aqui botou um termômetro. Ele fez isso em 1822, 1824. Então, imagina a dificuldade de fazer um instrumento com essa precisão na época, né? Na medida que o peso descia, ele podia calcular a diferença de energia potencial, que era o trabalho realizado pela força gravitacional, lembre? Esse trabalho movia as pás, o movimento das pás produzia um certo aumento de temperatura. Então, o trabalho estava sendo transformado em calor. E daí ele mostrou que trabalho e calor estavam relacionados. Então, voltando aqui ao calor específico, quando a gente mede o calor específico, na verdade, a gente está medindo alguma coisa muito importante da estrutura interna daquele sistema. Porque se eu tenho dois sistemas que aparentemente são do mesmo tamanho, tem a mesma massa ou coisa assim, eu transfiro energia para o primeiro. Essa energia foi absorvida por ele na forma de energia interna. Eu transfiro a mesma quantidade de energia para o segundo. Esse responde de uma forma, esse responde de outra forma. Quer dizer, esse aumenta muito de temperatura, esse aumenta pouco. Isso significa que a maneira como a energia está sendo armazenada dentro desse sistema é diferente. Quer dizer, o sistema é intrinsecamente diferente internamente. A maneira como as moléculas estão organizadas e assim por diante. Então, essa era uma das primeiras medidas que se podia fazer sobre a estrutura interna de uma substância, de um sistema físico, um gás, um fluido, um sólido, com relação à transferência de calor. Nessa época, mais ou menos, se estabeleceu uma referência para o calor específico, embora nas unidades que a gente não vai utilizar, mas o calor específico da água é uma referência, porque justamente a caloria, a unidade de caloria foi definida assim. Quer dizer, o calor específico da água é uma caloria por grama por grau Celsius. tem unidade que a gente não usa porque no sistema internacional deveria ser joule por quilograma, né? Mas isso aqui quer me dizer o seguinte, para eu elevar uma grama de água em um grau Celsius, eu preciso de uma caloria, 4,18 joules. Para eu elevar 10 gramas de água em um grau Celsius, eu preciso de 10 calorias. para eu elevar 10 gramas de água em 10 graus Celsius, fazer uma mudança de 10 graus Celsius, né? Eu preciso de 100 calorias e assim por diante, né? Nota que daqui a gente obtém justamente quanto que eu preciso transferir de calor para que exista uma certa mudança de temperatura. do que que depende, como que eu relaciono, então, o calor com a mudança de temperatura através da massa do objeto e do que que o objeto é feito, né? Quer dizer, como ele responde a transferência de calor. Então, se eu quero uma certa, vamos pensar assim, o quanto eu preciso transferir de calor para um certo objeto ter uma certa mudança de temperatura, dependendo da massa desse objeto, depende do que que esse objeto é feito. Vou dar alguns exemplos para vocês de valores de calor específico. Então, por exemplo, os metais cobre 0,9 quilojoules por quilograma Kelvin, né? então, 900 joules, né? Ouro, 0,126. Vidro, 0,840. Água, 4,18. Né? Que é uma caloria. Então, fazendo a conversão em joules. O que que isso está me dizendo? Por que eu coloquei vidro? E por que que eu ainda coloquei água? Isso aqui são metais, né? Os metais, nos metais sólidos, os átomos dentro desses metais todos se organizam mais ou menos à mesma distância, porque as forças entre os átomos são iguais, os átomos são todos idênticos, as forças são iguais, os átomos, se eles são, se o metal é solidificado lentamente, os átomos se acomodam todos à mesma distância, porque isso vai produzir um equilíbrio de força. Então, eu estou colocando de maneira simplificada, todos os átomos do metal se organizam numa estrutura cristalina, certo? Bom, no vidro, o vidro também é um sólido, mas é um sólido amorfo, quer dizer, os diversos átomos estão espalhados aleatoriamente, as ligações químicas também não são arranjadas de maneira uniforme, e a água, os átomos estão mais ou menos livres, né? Então, quando eu transfiro o calor para um metal, a única coisa que ele pode fazer com esse excesso de energia que eu transferi é movimentar esses átomos, certo? Ao longo das posições de equilíbrio que eles estão na rede cristalina. Então, por pouco que eu transfira de energia, eu vou notar um grande aumento de temperatura proporcionalmente. já na água, ainda essas moléculas na água, elas são todas não simétricas, né? Tem dois hidrogênios, um oxigênio, né? Quando eu transfiro energia para a água, as moléculas de água podem fazer várias coisas com essa energia que eu transferi, vibrar, rotacionar, translacionar, então só uma parte dessa energia vai poder ser medida macroscopicamente como diferença de temperatura. Então, eu consigo transferir muito mais energia para a água para o mesmo aumento de temperatura do que eu posso fazer com o metal. Certo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas então, de forma geral, aqui eu relaciono e isso aqui, o calor específico depende da substância. É o que me relaciona à quantidade de calor, que é a energia que eu estou transferindo, com o aumento de temperatura que essa que essa substância vai sofrer. Certo? Bom, vamos pensar, vamos falar um pouco de equilíbrio térmico. O que que acontece em um equilíbrio térmico? Certo? Então, que a gente falou no vídeo anterior, né? De maneira conceitual. Vamos pensar agora o que que realmente acontece. Imagina que eu tenho um recipiente isolado, quer dizer, não sai nem entra energia, tá? E eu coloco dois objetos, dois sistemas em contato térmico. o primeiro tem massa A, calor específico A, temperatura inicial A, o segundo tem massa B, calor específico B, temperatura inicial B. O que que vai acontecer? O calor vai fluir de um para o outro. Certo? Até que depois de um instante, então aqui inicialmente eles estão assim, depois de algum tempo os dois vão estar à mesma temperatura, que eu vou chamar simplesmente de T. Nesse caso aqui, os dois têm a mesma temperatura. bom, se o primeiro está a zero ou 10 e o segundo está a 30, qual é a temperatura de equilíbrio? É 20? Não. Depende da massa, do calor específico de cada um deles. O calor específico e a massa me dizem qual é a importância, digamos assim, térmica daquele sistema no conjunto. Se o A tem massa muito maior, calor específico muito maior, a temperatura vai tender a se estabilizar mais próximo da temperatura do A. Estou botando valores fictícios aqui só para a gente raciocinar. Se o B é maior e tem calor específico mais importante que o A, a temperatura vai tender a se estabilizar mais próximo da temperatura do B. Mas como eu descubro essa temperatura? Bom, a gente pode ver daqui dessa figura que a quantidade de calor que o A vai perder é igual a quantidade de calor que o B vai ganhar. Então, eu poderia botar assim. A quantidade de calor que sai daqui o sistema está isolado, não interage com mais ninguém, estão só os dois isolados. Então, o que sair de energia daqui vai chegar lá. Na medida que começa a sair energia do A, o A começa a diminuir de temperatura e o B começa a aumentar de temperatura. Então, enquanto houver diferença de temperatura, vai fluir calor do A para o B, até que vai chegar a um ponto em que o A está quase na temperatura, numa certa temperatura e o B, vamos falar assim, deixa eu colocar, fazer um gráfico das temperaturas com o tempo, tá? O A está nessa temperatura, o B está nessa temperatura. Ou o contrário, como eu falei ali no desenho. Desculpa. Assim. Como o A tem a temperatura maior, ele cede calor para o B. Então, o B aumenta um pouquinho, o A perde um pouquinho. Ainda tem diferença de temperatura. O A perde um pouquinho de calor, diminui a temperatura, o B ganha um pouquinho de calor, aumenta. E eles vão indo até que vai chegar a um ponto que os dois estão à mesma temperatura. E daí a temperatura não muda mais. E daí não tem mais transferência de calor. Essa é a temperatura de equilíbrio. É isso que eu quero descobrir. Então, eu vou partir dessa suposição. Então, eu partindo daqui, né? Então, o que que é o Q para ambos é isso? que significa temperatura final menos temperatura inicial. Então, para o A, massa do A, calor específico do A, temperatura final do A é o T, que eu ainda não sei, temperatura inicial do A, T A. Mesma coisa para o B. MB, CB, T, que os dois vão ter a final, T B. Bom, o que eu quero saber, o que eu quero descobrir, é esse T. todas as outras quantidades, eu sei, em princípio, as temperaturas iniciais, as massas, então, com um pouco de álgebra, a gente consegue isolar o T. Então, vamos colocar assim. agora eu passo todo mundo que tem T para um lado, né, todo mundo que não tem T para o outro. Eu vou só assinar lá aqui de novo para ficar claro onde está a minha variável que eu quero determinar. Então, vai ficar menos MA, C, A, T, menos MB, CB, T, igual menos MB, CB, T, B, menos, passa para lá, MA, C, A, T, A. Todo mundo negativo, multiplico todo mundo por menos 1, coloco T em evidência, agora então passo aqui o parênteses dividido e fico com a expressão que eu quero. bom, essa é a temperatura de equilíbrio. O que essa equação está me dizendo? O que ela é? Essa equação ela é uma média. Ela é uma média simples? Não, ela é uma média ponderada. Vamos imaginar, só para ficar claro, que A é igual a B, então vou chamar só de M, e que C, A, os dois têm a mesma massa e são feitos da mesma substância. Então, isso aqui fica MC, TA, mais MC, TB, dividido por MC, mais MC. corta o M em cada termo, certo? Aqui embaixo ficaria 2MC, corta o M em cada termo, corta o C em cada termo. Então, a média. se as duas substâncias são iguais, tem a mesma massa e tem o mesmo calor específico, a temperatura final é simplesmente a média dos dois. se saiu um de 10, o outro de 30, eles vão se estabilizar em 20. Se as substâncias são diferentes e tem massas diferentes, eu preciso fazer uma média ponderada. lembra o que é uma média ponderada? Quando a gente dá pesos diferentes para as provas, por exemplo, a nota final é 3 vezes a prova 1, mais 7 vezes a prova 2. e eu divido por quanto? Isso mais isso. Isso é uma média ponderada. Eu estou dando pesos diferentes para cada termo. Isso é uma média aritmética simples. Os dois termos têm o mesmo peso, na verdade, 1 meio, né? Está subentendido aqui 1, 1. Quando eu estou fazendo uma média ponderada, eu coloco mais importância para cada um dos termos. Por que eu faria isso? Porque, olha, se o objeto tem mais massa, a temperatura dele vai ser mais importante para o final. Então, esse fator multiplicativo aqui, esqueçam o denominador por enquanto, certo? Esse fator multiplicativo aqui está colocando mais importância do A na média final do que no B. Também, eu tenho aqui dois efeitos. Ou o objeto pode ter maior massa ou ele pode ter maior calor específico. Então, eu faço um equilíbrio dessas quantidades multiplicadas pela temperatura. E por que eu divido pela soma disso mais isso? Porque eu estou simplesmente, se eu olho cada um desses fatores, né? O que está multiplicando o TB? Na verdade, o que está multiplicando o TB é isso. E o que está multiplicando o TA? Uma coisa parecida. Só abrir essa expressão, né? Então, eu estou dizendo esse fator que aparece aqui é uma fração. Quanto que a massa e o calor específico do B representam do total? Quanto que a massa e o calor específico do A representam do total? Se eu somar esses dois fatores, vai dar um. Então, o que eu estou fazendo com o equilíbrio térmico vai acontecer em uma temperatura que é a média ponderada pela massa e pelo calor específico das temperaturas individuais de cada um dos subsistemas que compõem o conjunto. tá? Então, nota que com uma suposição relativamente simples e com a definição do calor específico, a gente consegue chegar a uma expressão que nos ensina bastante sobre o equilíbrio térmico, né? Então, agora a gente a gente pode já pensando nisso, mesmo sem fazer conta, raciocinar sobre vários processos físicos, né? imagina que eu tenho uma banheira certo? De água um certo calor específico, né? E eu jogo um quilo eu tenho uma banheira com cem litros de água a uma certa temperatura desculpa, é um um e eu jogo um quilo de aço por exemplo ou de cobre a 200 graus celsius certo? Então, aqui a temperatura da água está a 20 graus qual vai ser a temperatura de equilíbrio a massa é 100 quilos basicamente, né? Mesmo sem fazer as contas o que que eu posso esperar? Olha, o cobre além de ter uma massa 100 vezes menor que a da banheira o calor específico do cobre é 4 vezes basicamente 4 ou 5 vezes menor que o da água então eu tenho um fator a importância do cobre de um quilo de cobre nesse sistema é mais ou menos 500 vezes menor que a importância da banheira então eu espero que é qual seria a temperatura de equilíbrio vai ser muito mais próximo que a temperatura inicial da banheira 21, 22, 23 graus certo? Eu poderia simplesmente fazer a conta, né? Mas eu quero chamar a atenção para vocês que mesmo sem fazer o cálculo específico da temperatura de equilíbrio eu consigo raciocinar a massa da água é 100 vezes a massa do cobre do sistema 2 o calor específico da água é mais ou menos 5 ou 4 ou 5 vezes o calor específico do cobre então esse sistema aqui tem uma importância 500 vezes maior que esse no equilíbrio térmico então eu deveria supor que a temperatura vai ficar 500 vezes mais próximo desse do que desse não vai dar nem 21 tem 180 graus entre um e outro então dividido por 500 aproximando meio grau então eu diria que a temperatura de equilíbrio aqui ficaria próximo disso sem fazer a conta quer dizer a gente precisa aprender essas coisas não para saber fazer um monte de conta mas a gente olha para essas expressões essas equações que a gente obtém e aprende o que a gente pode raciocinar com elas sem precisar fazer as contas explicitamente porque aí a gente está aprendendo física também e não só a fazer conta matemática matematizar tudo bom o que eu estava falando então do equilíbrio térmico e do calor e do trabalho então a gente pode definir o que a gente chama da primeira lei da termodinâmica eu acho que a gente já tem condições agora de falar sobre isso cada sistema termodinâmico tem uma temperatura tem uma temperatura uma pressão um volume por exemplo que é como eu caracterizo esse sistema e ele tem uma energia interna que é a soma de todas as energias dos constituintes desse sistema átomos moléculas o que a gente estiver considerando bom a primeira lei da termodinâmica é mais ou menos uma reexpressão da conservação de energia colocando o calor junto quando ficou claro que o calor era um tipo de energia a primeira coisa que se pensou foi bom então a gente precisa naquela equação que a gente tinha de de conservação de energia lembra que a gente falava lá na mecânica aqui o U eu estou usando para potencial como a gente usava na mecânica e aqui cinética só para não confundir o U de potencial com o U de energia interna bom nessa nessa equação de conservação de energia a gente precisa incluir o calor agora então o calor é colocado da seguinte forma existem duas maneiras de modificar a energia interna de um sistema ou realizando o trabalho sobre ele ou transferindo calor para esse sistema e essa é o que a gente chama de primeira lei da termodinâmica basicamente a conservação de energia agora incluindo também os efeitos térmicos como a gente está sempre trabalhando com gases por que a gente trabalha com gases principalmente os gases ideais porque é muito é muito fácil digamos assim não fácil mas funciona muito bem estabelecer uma relação entre pressão volume e temperatura para um gás ideal certo então vamos falar um pouco do que seria o trabalho de um gás ideal então ou num gás de maneira geral vamos tentar escrever a equação do trabalho para um fluido então quando a gente tem o gás como a gente falou lá nos fluidos ele precisa estar confinado num recipiente para a gente poder transferir força para esse gás que na verdade não faz muito sentido falar em força no gás a gente precisa falar em pressão mas então se eu aplico uma força no êmbolo que confia nesse gás e esse êmbolo sofre um deslocamento o trabalho é força deslocamento estou colocando aqui vetorial bom se aqui tem uma certa área eu poderia escrever força dividir por área pegar o deslocamento multiplicar por área eu suprimi aqui os vetores imaginando que a força é perpendicular à área aqui força por área é pressão dx vezes a é quanto varia o volume então o trabalho é pdv é um incremento no trabalho é pdv então o trabalho em si vai ser a integral disso mas antes vamos só estabelecer uma convenção a gente está interessado no sistema e não no que podemos tirar do sistema então a gente costuma convencionar assim se o calor está entrando no sistema ele é positivo se está sendo feito trabalho sobre o sistema quer dizer se está entrando energia no sistema na forma de trabalho é positivo se o calor está saindo do sistema é negativo se o trabalho está saindo do sistema quer dizer se o sistema está transferindo energia na forma de trabalho é negativo agora vamos pensar eu tenho aqui um modelo muito simples do êmbolo esse que eu falei uma seringa supõe que ela está entupida certo quando eu eu tenho essa situação situação 1 e agora eu comprimo ela tá sem deixar com a mesma quantidade de gás aqui dentro nela não tem saída em qual das situações tem mais energia olha eu posso argumentar com vocês que essa situação tem mais energia porque imagina eu posso eu posso comprimir o gás e agora usar essa compressão para mover o bloco não funciona muito bem aqui né mas vocês entendem a ideia eu comprimi o gás agora eu solto ele move o bloco então quando eu vim daqui pra cá o sistema ganhou energia na forma de trabalho mas o volume diminuiu certo então naquela expressão que a gente tinha para o trabalho eu tenho que colocar um menos porque quando o volume diminui o trabalho aumenta o trabalho é positivo e eu tenho uma expressão para o trabalho que é menos p dv ou se a pressão é constante p delta v então agora eu tenho uma distinção entre o que é calor que é trânsito de energia por causa de diferença de temperatura e o que é trabalho que está sempre associado com mudança no volume do recipiente se o recipiente não muda de volume não tem trabalho se o sistema está isolado não tem transferência de calor a energia interna só pode depender da transferência de trabalho então isso me dá uma maneira de calcular como que as mudanças de temperatura ou de energia interna do sistema de acordo com as transferências de energia ou através de trabalho ou através de calor certo então vamos pensar em alguns processos em que existe variação de energia interna de calor e de trabalho em alguns sistemas o primeiro que é interessante é o que a gente chama de expansão livre o que que é expansão livre é um gás que se expande num ambiente onde a pressão é zero no vácuo tu abre uma garrafinha com certo gás no espaço desenha as estrelas certo está no vácuo bom ele vai só expandir ele vai só mudar o volume vai realizar trabalho ele vai perder digamos imagino que ele vai perder energia porque ele está se expandindo mas olha só o trabalho então p delta v como a pressão é zero não interessa o quanto ele vai aumentar de de volume o trabalho vai ser zero quanto que vai mudar a energia dele não tem transferência de calor o trabalho é zero a energia interna dele não muda embora o sistema cresça ocupa um volume maior a energia interna dele continua a mesma nos gases a energia depende da temperatura por exemplo um gás monatômico a gente vai falar mais sobre isso mas o que é importante é que a energia interna depende da temperatura então isso significa que embora o sistema cresça a temperatura dele continua a mesma por que isso acontece? porque como ele está no vácuo ele não precisa fazer força ou trabalho melhor dizendo para crescer ele simplesmente estão se afastando umas partículas das outras então como ele não precisa expandir uma atmosfera para crescer ele também não perde a energia então ele continua com a mesma energia só que as partículas estão mais distantes umas das outras então ele continua com a mesma temperatura bom numa expansão expansão ou pressão constante se a pressão é constante isso é muito importante porque sempre que a gente faz uma reação termodinâmica num recipiente aberto esse recipiente está sujeito a pressão atmosférica então ela acontece a pressão constante então o trabalho que é menos p dv como p é constante sai da integral e dá simplesmente p delta v então nesse caso como a gente falou antes se delta v é positivo quer dizer se o sistema aumentou o trabalho é negativo por causa do menos se delta v é negativo o trabalho é positivo a gente costuma desenhar esse tipo de processo num diagrama pv quer dizer eu vou desenhando como é a pressão em função do volume olha se a pressão é constante o sistema saiu do volume 1 foi até o volume 2 sempre a mesma pressão como o trabalho é integral de p dv é simplesmente essa área bom existem vários outros processos que a gente pode considerar eu acho que primeiro é importante a gente falar dos gases ideais para que a gente possa usar os resultados dos gases ideais eu vou só descrever alguns outros processos antes da gente chegar lá existe uma classe de processos muito importante que são chamados processos adiabáticos e o que significa a palavra adiabáticos é um sinônimo de sem transferência de calor nesse caso a diferença de energia interna é simplesmente dada pelo trabalho por exemplo imagina que a minha seringa tem as paredes isoladas de maneira que ela não perde nem recebe calor certo então todo o trabalho que eu fizer aqui vai se refletir como um aumento de energia interna se eu comprimo o gás ele aumenta de temperatura se eu expando ele diminui de temperatura outro tipo de processo chama processo outra classe de processos processos isovolumétricos iso significa mesmo então mesmo volume significa volume constante se o volume é constante essa integral é zero pode pensar assim é zero não muda o volume não tem trabalho se não tem mudança de volume não tem trabalho justamente a maneira de transferir energia através de trabalho é mudando o volume do sistema uma mudança mecânica por quê? porque era força vezes deslocamento que agora a gente digamos assim reescreveu em termos das quantidades dos fluidos como PDV mas a ideia básica do trabalho ainda está lá um deslocamento que agora é uma mudança de volume se não existe mudança de volume não tem trabalho então nesse caso qualquer mudança na energia interna só pode acontecer por transferência de calor outros sinônimos de isovolumétrico é isocórico vocês também podem ver essa palavra bom então resumindo um processo adiabático não tem calor a diferença de energia interna é dada só pelo trabalho um processo isocórico não tem trabalho a diferença de energia interna é dada só pelo calor um processo isobárico que é a pressão constante trabalho é menos P delta V certo e na expansão livre trabalho é zero calor é zero delta V é zero então isso resume de maneira muito simples como que a gente lida com a termodinâmica em termos das trocas de energia entre trabalho e calor o que falta agora é só a gente falar sobre os gases ideais para que vocês tenham a ideia dos gases ideais é um complemento digamos assim não está diretamente dentro da termodinâmica mas é um sistema que é muito simples que a gente consegue obter várias relações para os gases ideais então ele é muito usado como exemplo como sistema de trabalho na termodinâmica então falando um pouco dos gases ideais o que a gente chama de gases ideais são quaisquer gases claro é um gás idealizado mas quais são quaisquer gases o ar o oxigênio nitrogênio hidrogênio argônio muitos gases que em certas condições de temperatura e pressão tem um certo comportamento muito semelhante por que que eles tem esse comportamento semelhante porque as partículas desses gases estão simplesmente sujeitas ao movimento de colisão entre elas e elas passam muito tempo viajando entre uma colisão e outra né e quando elas colidem o tempo de colisão é muito pequeno em comparação com o tempo que elas passaram viajando então essas colisões são praticamente elásticas elas conservam energia e momento e como o tempo de colisão é muito pequeno não interessa muito as particularidades de cada uma das partículas se é qual é a constituição os níveis de energia do átomo e assim por diante e por isso que vários gases reais se comportam como se fossem gases ideais o que que a gente chama por gases ideais bom existiam algumas observações né por exemplo lei de Boyle século 17 ele notou que a pressão e o volume ou um o produto pressão volume para os gases a uma temperatura fixa era constante o que significa isso significa que se eu mantenho a temperatura eu posso escrever assim né se eu aumento a pressão eu diminuo o volume olha se eu aumento a pressão no gás digamos que eu mantenho ele eu conecto a seringa a um grande reservatório de água temperatura constante então a seringa vai estar sempre a mesma temperatura bom se eu aumento a pressão eu diminuo o volume certo se por outro lado eu aumento o volume eu diminuir a pressão lá dentro né bom existiam outros resultados né depois no século 19 a lei de Gay Lussac e outros também né esses foram só os principais que diziam o seguinte olha o volume é proporcional a temperatura para a pressão fixa significa que se eu mantenho claro aqui a seringa tem muito atrito né entre o êmbolo e o recipiente né mas se fosse um sistema com menos atrito se eu começo a aquecer o gás aqui dentro ela vai começar a se expandir então se eu aumento a temperatura eu aumento o volume é o que está escrito aqui certo é relativamente fácil de demonstrar isso né então essas duas coisas juntando as duas ideias se chegou a seguinte ideia olha a pressão vezes o volume né é proporcional a uma constante vezes a temperatura ou que PV sobre T é uma constante e fazia parecia razoável olha se eu aumento se eu aumento o tamanho do recipiente eu aumento no seguinte sentido eu construo um recipiente agora que é formado por quatro idênticos a esse aqui tinha PVT agora eu construo um recipiente que é quatro desses unidos e removo as paredes internas a pressão continua a mesma a temperatura continua a mesma mas o volume quadruplica lembra que a gente falou no vídeo passado que essas são variáveis intensivas essas são variáveis extensivas então aqui como está escrito uma variável intensiva não depende do tamanho do volume do recipiente se eu duplico o recipiente o sistema melhor dizendo se eu duplico meu sistema P continua a mesma se eu duplico meu sistema T continua a mesma mas o volume é proporcional quantas vezes eu dupliquei meu sistema então é razoável que essa constante aqui fosse proporcional ao número de moléculas que tem lá dentro que eu vou chamar de N grande número de átomos ou moléculas vezes então uma constante certo e essa constante K então é a constante de Boltzmann depois então se mediu então se prosseguiu tentar construir um sistema em que fosse possível medir P, V, T e N e daí se chegou a constante de Boltzmann na verdade inicialmente se fez assim se escreveu como um número de moles e daí uma outra constante é R que por causa disso se chamou constante dos gases que é 8,31 Jouli por mol por Kelvin enquanto que a constante de Boltzmann é 1,38 10 na menos 23 de Jouli por Kelvin as duas coisas são equivalentes porque o número de moles é simplesmente o número de partículas dividido pelo número de Avogadro lembram disso em que 6,02 10 na 23 então N vezes R N vezes R é N sobre NA vezes R então que tem que ser igual a N sobre KB porque as duas equações são equivalentes só estão escritas em termos de quantidades diferentes então se eu corto aqui nessas duas o R é a constante de Boltzmann em 1 mol certo? então as duas formulações são equivalentes então a gente acaba escrevendo assim olha P a gente costuma escrever dessa forma ou são idênticas se eu meço a pressão em Pascal o volume metro cúbico temperatura em Kelvin eu vou ter sempre eu vou sempre obedecer essa relação o que está me dizendo aqui vamos voltar a isso tá o que importa é que desse lado aqui agora tem uma constante eu não estou mudando o número de partículas né se eu mantenho a temperatura constante eu aumento a pressão tenho que diminuir o volume para manter constante eu aumento o volume tenho que diminuir a pressão certo mantenho a pressão constante se eu aumento a temperatura aumento o volume tem que aumentar o volume para que continue sendo constante diminui a temperatura diminui o volume volume constante aumenta a temperatura aumenta a pressão então todo o comportamento do gás tá contemplado por essa relação entre as grandezas termodinâmicas né isso é chamado uma equação de estado se eu meço qualquer das grandezas com exceção de uma eu posso calcular essa última através da equação de estado se eu meço P P e V eu consigo calcular N se eu meço P e V e N consigo calcular T e assim por diante certo então então a gente costuma usar essa equação muito largamente na termodinâmica porque ela oferece uma relação muito simples né em certo em certo sentido entre as relações entre as variáveis termodinâmicas né a gente olha então vamos pensar em alguns processos pelos quais o gás passa então processos termodinâmicos digamos que um gás estava a pressão 1 volume 1 temperatura 1 certo e depois aconteceu um monte de transformações e ele foi para outra pressão outro volume outra temperatura certo como eu posso escrever para cá P1 V1 T1 igual NK aqui também tem P2 V2 V2 T2 NK botei invertido mas não faz mal se não mudou NK se não mudou o número de moléculas eu sempre posso escrever P1 V1 T1 igual P2 V2 T2 quaisquer que sejam as mudanças que aconteçam no gás desde que N seja fixo ele tem que obedecer essa relação que é justamente da onde saiu a lei do gás ideal agora se o processo é isobárico quer dizer pressão constante então P1 igual P2 então eu vou ter V1 sobre T1 V2 sobre T2 se o processo é isocórico volume constante então V1 é igual V2 P1 T1 é igual P2 T2 também posso escrever V1 sobre T ou V sobre T constante aqui P sobre T constante se o processo é isotérmico então T constante ou P vezes V constante e finalmente se o processo é adiabático a gente não pode mostrar isso aqui ainda não tem todas as ferramentas para desenvolver o raciocínio mas vocês vão ter que trabalhar sem entender por enquanto a relação entre pressão e volume não é mais linear como nesse caso mas tem uma potência no volume que é chamado coeficiente adiabático que é por exemplo para o ar 1.4 isso é a relação vou antecipar para vocês entre o calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante porque essas quantidades mudam no caso de um gás você tem que saber se você está medindo o calor específico mantendo a pressão constante ou mantendo o volume constante certo então da mesma forma num processo adiabático ou são todas expressões equivalentes e assim a gente pode fazer muitas coisas com o gás ideal porque agora a gente tem todas as relações para quase todos os processos pelos quais o gás ideal pode passar então isso nos 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 dá um ferramental muito importante para tentar modelar vários processos termodinâmicos certo isso que eu estou falando que eu falei aqui é só o início digamos assim uma breve brevíssima introdução da termodinâmica a gente teria que falar de coisas muito mais sutis agora e tem muitas coisas a seguir mas que se encaixam melhor numa disciplina de termodinâmica aqui é só para dar uma ideia para vocês do que está envolvido na termodinâmica então